Entre Santos Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Morava ao pé da igreja, e recolhi-me tarde, uma noite. Nunca me recolhi tarde que não fosse ver primeiro se as portas do templo estavam bem fechadas. Achei as bem fechadas, mas lobriguei luz por baixo delas. Corri assustado à procura da ronda, não achei, tornei atrás e fiquei no adro, sem saber que fizesse. A luz, sem ser muito intensa, era o demais para ladrões, além disso notei que era fixa e igual, não andava de um lado para outro, como seria das velas ou lanternas de pessoas que estivessem roubando. O mistério arrastou-me, fui à casa buscar as chaves da sacristia, o sacristão tinha ido passar a noite em Niterói, Benzime primeiro, abri a porta e entrei. O corredor estava escuro. Levava comigo uma lanterna e caminhava devagarinho, calando o mais que podia o rumor dos sapatos. A primeira e a segunda porta que comunicam com a igreja estavam fechadas, mas via-se a mesma luz e, porventura, mais intensa que do lado da rua. Fui andando, até que dei com a terceira porta aberta. Pus a um canto a lanterna, com o meu lenço por cima, para que me não vissem de dentro, e aproximei-me a espiar o que era. Detive-me logo. Com efeito, só então adverti que viera inteiramente desamado e que ia correr grande risco aparecendo na igreja sem mais defesa que as duas mãos. Correram ainda alguns minutos. Na igreja a luz era a mesma, igual e geral, e de uma cor de leite que não tinha a luz das velas. Ouvi também vozes, que ainda mais me atrapalharam, não cochichadas nem confusas, mas regulares, claras e tranquilas, a maneira de conversação. Não pude entender logo o que diziam. No meio disto, assaltou-me uma ideia que me fez recuar. Como naquele tempo os cadáveres eram sepultados nas igrejas, imaginei que a conversação podia ser de difuntos. Recuei espavorido, e só passado algum tempo, é que pude reagir e chegar outra vez à porta, dizendo a mim mesmo que semelhante ideia era um disparate. A realidade ia dar-me coisa mais assombrosa que um diálogo de mortos. Encomendei-me a Deus, benzi-me outra vez e fui andando, sorrateiramente, encostadinho à parede, até entrar. Vi então uma coisa extraordinária. Dois dos três santos do outro lado, São José e São Miguel, à direita de quem entra na igreja pela porta da frente, tinham descido dos nichos e estavam sentados nos seus altares. As dimensões não eram as das próprias imagens, mas de homens. Falavam para o lado de cá, onde estão os altares de São João Batista e São Francisco de Sales. Não posso descrever o que senti. Durante algum tempo, que não chego a calcular, fiquei sem ir para diante nem para trás, arrepiado e trêmulo. Com certeza, andei beirando o abismo da loucura, e não caí nele por misericórdia divina. Que perdi a consciência de mim mesmo e de toda outra realidade que não fosse aquela, tão nova e tão única, posso afirmá-lo, só assim se explica a temeridade com que, dali algum tempo, entrei mais pela igreja, a fim de olhar também para o lado oposto. Vi aí a mesma coisa, São Francisco de Sales e São João, descidos dos nichos, sentados nos altares e falando com os outros santos. Tinha sido tal a minha estupefação que eles continuaram a falar, creio eu, sem que eu sequer ouvisse o rumor das vozes. Pouco a pouco, adquiri a percepção delas e pude compreender que não tinham interrompido a conversação, distingui-as, ouvi claramente as palavras, mas não pude colher desde logo o sentido. Um dos santos, falando para o lado do Altar Amor, fez-me voltar a cabeça, e vi então que São Francisco de Paula, o orago da igreja, fizera a mesma coisa que os outros e falava para eles, como eles falavam entre si. As vozes não subiam do tom médio, e contudo, ouviam-se bem, como se as ondas sonoras tivessem recebido um poder maior de transmissão. Mas, se tudo isso era espantoso, não menos o era a luz, que não vinha de parte nenhuma, porque o lustres e castiçais estavam todos apagados, era como um luar, que ali penetrasse, sem que os olhos pudessem ver a lua, comparação tanto mais exata quanto que, se fosse realmente luar, teria deixado alguns lugares escuros, como ali acontecia, e foi num desses recantos que me refugiei. Já então procedia automaticamente. A vida que vivi durante esse tempo todo, não se pareceu com a outra vida anterior e posterior. Basta considerar que, diante de tão estranho espetáculo, fiquei absolutamente sem medo, perdi a reflexão, apenas sabia ouvir e contemplar. Compreendi, no fim de alguns instantes, que eles inventariavam e comentavam as orações e implorações daquele dia. Cada um notava alguma coisa. Todos eles, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis, e desfibravam os sentimentos de cada um, como os anatomistas escalpelam um cadáver. São João Batista e São Francisco de Paula, duros a setas, mostravam-se às vezes enfadados e absolutos. Não era assim São Francisco de Sales, esse ouvia ou contava as coisas com a mesma indulgência que presidira ao seu famoso livro da introdução à vida devota. Era assim, segundo o temperamento de cada um, que eles iam narrando e comentando. Tinham já contado casos de fé sincera e castiça, outros de indiferença, dissimulação e versatilidade. Os dois a setas estavam a mais e mais anojados, mas São Francisco de Sales recordava-lhes o texto da escritura. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, significando assim que nem todos os que aliam a igreja levavam o coração puro. São João abanava a cabeça. Francisco de Sales, digo-te que vou criando um sentimento singular em santo, começo a descredo os homens. Exageras tudo. João, João Batista, atalhou o santo bispo, não exageremos nada. Olha, ainda hoje aconteceu aqui uma coisa que me fez sorrir, e pode ser, entretanto, que te indignasse. Os homens não são piores do que eram em outros séculos, descontemos o que há neles ruim, e ficará muita coisa boa. Crie isto e as de sorrir ouvindo o meu caso. Eu. Tu, João Batista, e tu também, Francisco de Paula, e todos vós a vez de sorrir comigo, e, pela minha parte, posso fazê-lo, pois já intercedi e alcancei do senhor aquilo mesmo que me veio pedir esta pessoa. Que pessoa? Uma pessoa mais interessante que o teu escrivão, José, e que o teu logista, Miguel. Pode ser, atalhou São José, mas não há de ser mais interessante que a adúltera que aqui veio hoje prostrar-se a meus pés. Vim a pedir-me que lhe limpasse o coração da lepra da luxúria. Brigara ontem mesmo com o namorado, que a injuriou torpemente, e passou a noite em lágrimas. De manhã, determinou abandoná-lo e veio buscar a que a força precisa para sair das garras do demônio. Começou rezando bem, cordialmente, mas pouco a pouco vi que o pensamento a ia deixando para remontar aos primeiros deleites. As palavras, paralelamente, iam ficando sem vida. Já a oração era morna, depois fria, depois inconsciente, os lábios, afeitos à reza, iam rezando, mas a alma, que eu espiava cá de cima, essa já não estava aqui, estava com outro. Afinal, persignou-se, levantou-se e saiu sem pedir nada. Melhor é o meu caso. Melhor que isto. Perguntou São José curioso. Muito melhor, respondeu São Francisco de Sales, e não é triste como dessa pobre alma ferida do mal da terra, que a graça do Senhor ainda pode salvar. E por que não salvará também a esta outra? Lá vai o que é. Calaram-se todos, inclinaram-se os bustos, atentos, esperando. Aqui fiquei com medo, lembrou-me que eles, que veem tudo o que se passa no interior da gente, como se fôssemos de vidro, pensamentos reconditos, intenções torcidas, ódios secretos, bem podiam ter-me lido de algum pecado ou germem de pecado. Mas não tive tempo de refletir muito, São Francisco de Sales começou a falar. Tem cinquenta anos o meu homem, disse ele, a mulher está de cama, doente de uma erisipela na perna esquerda. Há cinco dias vive aflito porque o mal agrava-se e a ciência não responde pela cura. Vede, porém, até onde pode ir um preconceito público? Ninguém acredita na dor do Sales, ele tem o meu nome, ninguém acredita que ele ame outra coisa que não seja dinheiro, e logo que houve notícia da sua aflição desabou em todo o bairro um aguaceiro de motes e de chotes, nem faltou quem acreditasse que ele gemia antecipadamente pelos gastos da sepultura. Bem podia ser que sim, ponderou São João. Mas não era. Que ele é usurário e avaro não o nego, usurário, como a vida, e avaro, como a morte. Ninguém extraiu nunca tão implacavelmente da algebeira dos outros o ouro, a prata, o papel e o cobre, ninguém os amoou com mais zelo e prontidão. Moeda que lhe cai na mão dificilmente torna a sair, e tudo o que lhe sobra das casas mora dentro de um amaro de ferro, fechado a sete chaves. Abre-o às vezes, por horas mortas, contempla o dinheiro alguns minutos, e fecha outra vez depressa, mas nessas noites não dorme, ou dorme mal. Não tem filhos. A vida que leva é sórdida, come para não morrer, pouco e ruim. A família compõe-se da mulher e de uma preta escrava, comprada com outra, há muitos anos, e as escondidas, por serem de contrabando. Dizem até que nem as pagou, porque o vendedor faleceu logo sem deixar nada escrito. A outra preta morreu há pouco tempo, e aqui verei se este homem tem ou não o gênio da economia, Salles libertou o cadáver. E o santo bispo calou-se para saborear o espanto dos outros. O cadáver. Sim, o cadáver. Fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável, para não acudir às despesas da sepultura. Pouco embora, era alguma coisa. E para ele não há pouco, com pingos d'água é que se alagam as ruas. Nenhum desejo de representação, nenhum gosto nobiliário, tudo isso custa dinheiro, e ele diz que o dinheiro não lhe cai do céu. Pouca sociedade, nenhuma recriação de família. Ouve e conta anedotas da vida alheia, que é regalo gratuito. Compreende-se a incredulidade pública, ponderou São Miguel. Não digo que não, porque o mundo não vai além da superfície das coisas. O mundo não vê que, além de caseira eminente educada por ele, e sua confidente de mais de vinte anos, a mulher deste Salles é amada deveras pelo marido. Não te espantes, Miguel, naquele muro aspérrimo brotou uma flor descorada e sem cheiro mais flor. A botânica sentimental tem dessas anomalias. Salles ama a esposa, está abatido e desvairado com a ideia de a perder. Hoje de manhã, muito cedo, não tendo dormido mais de duas horas entrou a cogitar no desastre próximo. Desesperando da terra, voltou-se para Deus, pensou em nós, especialmente em mim que sou o santo do seu nome. Só um milagre podia salvá-la, determinou vir aqui. Mora perto, e veio correndo. Quando entrou trazia o olhar brilhante e esperançado, podia ser a luz da fé, mas era outra coisa muito particular, que vou dizer. Aqui peço-vos que redobreis de atenção. Vi os bustos inclinarem-se ainda mais, eu próprio não pude esquivar-me ao movimento e dei um passo para diante. A narração do santo foi tão longa e miúda, a análise tão complicada, que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. Quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, Salles teve uma ideia específica de usurário, a de prometer-me uma perna de cera. Não foi o crente, que simboliza desta maneira a lembrança do benefício, foi o usurário que pensou em forçar a graça divina pela expectação do lucro. E não foi só a usura que falou, mas também a avareza, porque em verdade, dispondo-se a promessa, mostrava ele querer deveras a vida da mulher, intuição de avaro, dispender é documentar, só se quer de coração aquilo que se paga dinheiro, disse-lhe a consciência pela mesma boca escura. Sabeis que pensamentos tais não se formulam como outros, nascem das entranhas do caráter e ficam na penumbra da consciência. Mas eu li tudo nele logo que aqui entrou alvoroçado, com um olhar fúgido de esperança, li tudo e esperei que acabasse de benzer-se e rezar. Ao menos, tem alguma religião, ponderou São José. Alguma tem, mas vaga e econômica. Não entrou nunca em emandades e ordens terceiras, porque nelas se rouba o que pertence ao Senhor, é o que ele diz para conciliar a devoção com a algibeira. Mas não se pode ter tudo, é certo que ele teme a Deus e crê na doutrina. Bem, ajoelhou-se e rezou. Rezou. Enquanto rezava, via eu a pobre alma, que padecia deveras, conquanto a esperança começasse a trocar-se em certeza intuitiva. Deus tinha de salvar a doente, por força, graças à minha intervenção, e eu ia interceder, é o que ele pensava, enquanto os lábios repetiam as palavras da oração. Acabando a oração, ficou Salles algum tempo olhando, com as mãos postas, afinal falou a boca do homem, falou para confessar a dor, para jurar que nenhuma outra mão, além da do Senhor, podia talhar o golpe. A mulher ia morrer, ia morrer, ia morrer. E repetia a palavra, sem sair dela. A mulher ia morrer. Não passava adiante. Prestes a formular o pedido e a promessa não achava palavras idôneas, nem aproximativas, nem sequer dúbias, não achava nada, tão mongo era o descostume de dar alguma coisa. Afinal saiu o pedido. A mulher ia morrer. Ele rogava-me que a salvasse, que pedisse por ela ao Senhor. A promessa, porém, é que não acabava de sair. No momento em que a boca ia articular a primeira palavra, a garra da avareza mordia-lhe as entranhas e não deixava sair nada. Que a salvasse, que intercedesse por ela. No ar, diante dos olhos, recortava-se-lhe a perna de cera, e logo a moeda que ela havia de custar. A perna desapareceu, mas ficou a moeda, redonda, luzidia, amarela, ouro puro, completamente ouro, melhor que o dos castiçais do meu altar, apenas dourados. Para onde quer que virasse os olhos, via a moeda, girando, girando, girando. E os olhos a palpavam, de longe, e transmitiam-lhe a sensação fria do metal e até a do relevo do cunho. Era ela mesma, velha amiga de longos anos, companheira do dia e da noite, era ela que ali estava no ar, girando, as tontas, era ela que descia do tecto, ou subia do chão, ou rolava no altar, indo da epístola ao evangelho, ou tilintava nos pingentes do lustre. Agora a súplica dos olhos e a melancolia deles eram mais intensas e puramente voluntárias. Vios alongarem-se para mim, cheios de contrição, de humilhação, de desamparo, e a boca ia dizendo algumas coisas soltas, Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas, palavras lacrimosas e trêmulas, como para pintar por elas a sinceridade da fé e a imensidade da dor. Só a promessa da perna é que não saía. Às vezes, a alma, como pessoa que recolhe as forças, a fim de saltar um valo, fitava longamente a morte da mulher e rebocava-se no desespero que ela lhe havia de trazer, mas, à beira do valo, quando ia dar o salto, recuava. A moeda emergia dele e a promessa ficava no coração do homem. O tempo ia passando. A alucinação crescia, porque a moeda, acelerando e multiplicando os saltos, multiplicava-se a si mesma e parecia uma infinidade delas, e o conflito era cada vez mais trágico. De repente, o receio de que a mulher podia estar expirando, gelou o sangue ao pobre homem e ele quis precipitar-se. Podia estar expirando. Pedia-me que intercedesse por ela, que a salvasse. Aqui o demônio da avareza sugeria-lhe uma transação nova, uma troca de espécie dizendo-lhe que o valor da oração era superfino e muito mais excelso que o das obras terrenas. E o sales, curvo, contrito, com as mãos postas, o olhar submisso, desamparado, resignado, pedia-me que lhe salvasse a mulher. Que lhe salvasse a mulher, e prometia-me trezentos, não menos, trezentos padrinossos e trezentas ave-marias. E repetia enfático, trezentos, trezentas, trezentos. Foi subindo, chegou a quinhentos, a mil padrinossos e mil ave-marias. Não via esta soma escrita por letras do alfabeto, mas em algarismos, como se ficasse assim mais viva, mais exata, e a obrigação maior, e maior também a sedução. Mil padrinossos, mil ave-marias. E voltaram as palavras lacrimosas e trêmulas, as bentas chagas, os anjos do Senhor. Mil, mil, mil. Os quatro algarismos foram crescendo tanto, que encheram a igreja de alto abaixo, e com eles, crescia o esforço do homem, e a confiança também, a palavra saia-lhe mais rápida, impetuosa, já falada, mil, 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 mil. Vamos lá, podeis rir à vontade, concluiu São Francisco de Sales. E os outros santos riram efetivamente, não daquele grande riso descomposto dos deuses de Homero, quando viram o coxo vulcano servir à mesa, mais de um riso modesto, tranquilo, beato e católico. Depois, não pude ouvir mais nada. Caí redondamente no chão. Quando dei por mim era dia claro. Corri a abrir todas as portas e janelas da igreja e da sacristia, para deixar entrar o sol, inimigo dos maus sonhos.